Ah, Minny, eu passei a escada, cansa muito, gente. Juro pra vocês. Gente, tá... Por que você... Sem camisa, cara? Hum... Não! A minha caminha bagunçada. Sem camisa. Não! Para, 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 para. Fala aí, meus amores, aqui com vocês. Eu sou o Easy, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E, Vini, eu preciso falar com você seriamente. Porque, o seguinte, hoje tá todo mundo aqui em casa. E você viu que a gente não consegue ficar muito tempo junto. Quando tem gente assim... Quando a gente sai daqui, que a gente vai pra algum lugar, alguma coisa acontece e a gente nunca fica só. A gente não sei o que acontece com a gente. A gente tem algum problema com isso. Não tem como. Acho que a gente vai ter que viajar, tipo, pra Amazonas. Momento só. E pegar uma cabana lá no mês, tipo, aí... Mas, velho, juro pra você, gente. Eu e o Vini, a gente não consegue ter o momento só eu e eles. Sempre tem uma pessoa... Sempre tem uma pessoa que aparece do nada pra atrapalhar a gente. E isso complica muito. Muito, muito. E assim, hoje tá todo mundo aqui em casa. Literalmente, gente. Tá todos os nossos amigos aqui. Todo mundo. E eu só queria ficar assim com a mozinha. Abaixadinha. Vai ficar do seu lado. Tá carentinha? Tô com a leite. Eu acho que eu tô de TPM. Tem um hamster? Não, eu quero você. Ah! Meu lençol do braço já tá todo bagunçado. Mas, enfim, Vini, hoje eu queria ficar mais com você. Tipo, eu sei que hoje você quer ficar um pouco com os meninos. Eu também quero ficar com um pouquinho com meus amigos. Sim. Mas hoje é mais prioridade. Nossa. Oh, meu Deus! Então, ó, tô de olho. De olho não tem? Tipo, eu quero ver você do meu lado mais. É. Ai, que susto. Mas vamos lá, então. Porque eu acho que... Já usou um like. Ah, vamos ficar um pouco. Não, mostra essa nave aqui. Mano, olha esse carro. Chama. Mano, não tem como. Vamos dar uma olhada? Próximo jantar, né? Vai com ele. Ai, já foi jantar a nossa primeira vez. Hã? Primeira vez que a gente jantou. Foi com busquinha. Nossa. O coronado, o coronado. Nossa, isso aqui, gente. Todo mundo aparece. Todo mundo aparece. Foi o primeiro jantar nosso. Primeiro de todos. Encontramos o coronado lá, velho. Acabou de lembrar. Nossa, que verdade. Sempre aparece uma pessoa. Sempre. Tipo, do nada. Do nada. E ia acabar estragando tudo. Mas, gente, vamos mostrar pra vocês quem tá aqui em casa hoje. Fala, tropinha. O que você tá fazendo? Meu, tá todo mundo aqui, velho. O que a gente tá fazendo? Nadando, Letícia. Ah, para. O que você tá fazendo? Tropinha da fofoca? O que é isso? Ei. O que você tá fazendo? Eu tô roubando a hora de verdade. Tá, menina. Ana, vem aqui, rapidão. Cola aqui. Eu vou falar pra ela. Você quer falar um negócio pra ela. Vai subindo lá no quarto. Já, já. Já, já eu te chamo. Não, mano, não come bola agora. Nossa, você é guloso, hein? Vai lá pro quarto, já a gente conversa. Vai lá, entra. Mil. Eu tô gravando. Eu tô gravando porque... Mano, eu tô muito brava ultimamente. Por quê? Normal, né? Não é ultimamente. Sempre. Meu, porque o seguinte. O Vini... Tipo assim, eu e o Vini, a gente não tá tendo aquele momento de casal. Porque todo mundo tá aqui, a gente não tem esse tempo mais. Sim, eu sei. Eu não sei o que mais que eu faço. Aí eu chamei lá no quarto. Nem eu sei o que vocês fazem. Porque é difícil. É, porque toda vez... Tem gente, tem gente. A gente não consegue ter momento de eu e ele. É, só de vocês dois. É. Enfim, aí eu chamei ele. Ah, soltar um papo, né? Aí... Eu pensei que era soltar um pedra. Mas é boninha. Vai lá. Qualquer coisa você sobe lá. Não, sobe não. Quero ficar com ele. Mas enfim, gente. Eu vou sumir aqui porque o Vini tá me esperando. Amigo, nossa, a escada cansa muito, gente. Juro pra vocês. O que você tá... Por que você tá sem camisa, cara? Tem muito calor. Mano, meu quarto é muito calor, velho. Deixa eu abrir isso. Mas não foi, não. Não foi? É, que ele não funciona, né? Nossa, cara. Negócio de véio. Muito quente. Mano, coloca essa blusa, velho. Juro. Não, fica assim, não. Vai? É que eu suguei polar. Ah, tá. Entendi. Ela é boa. Mano, cara. Deixa eu fechar essa porta, porque eu tô com medo de alguém aparecer assim. Vai. Posso dormir? Quê? Posso dormir? Não, você vai ficar comigo? Você tá ficando louco? Você acha que você vai dormir? Não, dormir pode falar, né? Vamos dormir. Não, você não vai dormir. Meu, seria perfeito se tivesse uma TVzinha bem ali, velho. Aí eu ia dormir, né? Não, aí... Não é pra dormir. Ar-condicionado. Que ar-condicionado? Nossa, ar-condicionado, velho. Nossa, tô orando. Não, ia ser perfeito. E a TVzinha ali, filma. Nossa, ia ser perfeito. Gente, eu preciso de uma TV. A única coisa que tem no meu quarto é uma... A única coisa que tem no seu quarto? É uma... Em light? Não, cama. A única coisa que eu trouxe na minha casa... Agora a roupa, né? Não, agora a roupa já veio. Você comprou essa cama. É? Então, você falou que você trouxe na sua outra casa. Não tava tentando mais nada. Você falou que você trouxe na sua outra casa. Não. Falou sim. Eu falei? Falou. Você que tá ficando louco. Falou sim. Mano, eu tenho vergonha de ser assim, velho. Ah, fica quieta. Você já viu assim, eu vi mesmo. Vou ficar assim, então. Não, por quê? Nossa, mãe, não... Ah, você é mais uma vez. Imagina, minha mãe. Já fiz camiseta. Mas já fiz, sim, camiseta, com uma vez. É mesmo, né? É. É que você... Ah, não sei. É que nós vivemos na piscina, então, tipo... Vamos na piscina hoje? Mano. O quê? Mas eu podia pegar um bolo lá, né? Meu, você só come, cara. Mas ele fica quietinho, né? É que você sempre... Tá tudo bom. Eu acho. É. É... Hummm... Ah! Nossa! A caminha, a caminha bagunçada. Sem camiseta. Eu tô com a camiseta. Não! Para, 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 para. Não, é igual com a camiseta. O que é isso? O que é acontecendo aí? É, a gente tava conversando. Que conversa é essa? Que conversa é essa? A gente tava conversando, só isso. Conversa logo. Eu falei que a gente... Mário, eu falo que a gente não tem minuto de paz? Vai, soma daqui todo mundo, Mário. Vai, vai. O que é isso aqui? Ai, nossa. O que é isso aqui? Mas você viu que é amigo que começa a qualquer lugar, né? É, mas... Beleza. Um minuto de conversa é diferente. Não deu nem tempo, mano. Não foi dessa intenção. Não é essa intenção, gente. Não, não, não. Até você não acredita nisso. Mas é muito chato, né? Não dá um ar, mano. É, coloca. Eu me afirmo tudo, Mário. Eu fico de meio. Mas, ó, a gente tava apenas conversando, né, Mário? Conversa diferente. Conversa diferente, viu? Eu não te termino que você falou, Mário. Eu não tenho tempo. Mário, o que você tá fazendo aqui em cima, cara? Eu chamei pra vocês virem aqui em casa, mas vocês ficavam lá embaixo. Tô aqui. Não faço conversando. Não faço conversando. Só pra você dizer. Não vai ficar com a gente, gente? É. Mas eu queria conversar sobre o assunto. Mas eu queria conversar sobre o assunto. É, então. Foi porque... Não sei. A gente tá. Ajuda também. Eu falo que não tem como a gente ficar um minuto sozinho, velho. Osa que não, a gente é chato, a gente gruda umas... Só começando? Só começando. Só começando, Mário. Só? Juro. Conversa diferente essa daqui. Isso de quê? De nada. Não vem de nada, a gente conversar. Hã? Tem camisa ali. Ah, o calor e tal. Ah, o calor. Ele não funciona. Ele não funciona. Ele não funciona. Não funciona condicionado, ao invés de gelar, esquenta aquilo lá. Comprou outro então, tá reclamando? Ô, Léo, patrocina aí, pô. Guarda a irmã. Para. Mas a gente só tava conversando. Por que não precisa de mais ar? Tá muito quente? Dá muito ofegante? Tá muito quente aqui? Pra precisar de mais ar? Porque pra mim não tá quente não, pra vocês tá quente. Mano, não. Tá tipo... Mano, isso é muito louco. Diferente de camisa preta. Tá razoável. Por que? De camisa preta? É porque é mais quente. Nossa, vocês chapan muito, velho. Tá, agora vocês podem... Será que a Timina tá chamando? Não. Tá louco, caralho. Tá até com frio aqui, o cara tá... Sei. Se você quiser um momento de paz, se você quiser um vídeo, Letícia. É, tá. Hã? Se você quiser um momento de paz... Não, paz ela não vai ter, né? Tá, tudo bem. Agora vocês podem descer. Não, a minha mãe... Não, não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Eu só vou embora. Eu preciso ir embora. Não sei nem o que achar. Não, só no quarto. Pra que a gente ir embora, Brine? Porque a gente vai sair... Vai rolar o filme, pai. Vai rolar o filme, pai. Vai rolar o filme. Meu Deus. Vai rolar o filme. Vai rolar o filme. A gente vai comer bolo. É. Olha o braço. A gente vai ver um Netflix na TV. Aham. 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 Esse foi o melhor meme de todos. Abaixo de TV aqui. Abaixo de TV. E o Clayton é difícil. Eles são. Ae. Como é que é o�? Meu Deus. Tira o braço descoz da galera. Me joga Cadin. É o time da cabera. São os amigos. 8, 7, 7. Essa é de que eu vou ir no banheiro rapidinho. Vocês vão cagar as bombades do negócio? Tem um negócio aqui deixando mais potente. Não começa, não começa! Vai, vai! Vocês podem ir ou vocês querem um tipo de sal na boca? Obrigada, sai daqui, mano. Se for um, você vai. Tô brincando. É? Gente, mas dá uma licença em mim. Mano, dá pra sair daqui, todo mundo? Não importa, pode ir embora! É melhor ainda que eu tava e ela, né? É só dormir! Mano, exatamente, a gente não tem... Já parou na cama, olha lá. E a gente tava... Mano, por favor. Aí, Letícia! Vai perder no seu lugar, tá chamando o Victor aí agora. Gente! Tá bom, gente. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Vem, Vini. A gente acompanha vocês. Vem, Vini. Não, mano. Eu só quero um tempo de paz. Olha isso, todo mundo! Mano, tem uma tropa. Principalmente uma tropa. Vem, garrapaços! Vem, garrapaços! Carrapaços! Mano, tô tudo... Vini, posso falar? Vou falar com você um minutinho sem problemas de nenhuma outra pessoa. Muito obrigado! Mano, quem é? Mano, quem é? Velho, a dor! A dor! Um minutinho! Um minutinho! Um minutinho! Não, não vai ser um minuto! Não, não tô, pior que não tô! Não, não é possível uma coisa dessa, né? Eu só realmente queria ficar com você real assim! Não, não, não! Vocês estavam gravando o vídeo e tal, as camisetas. Onde é que vocês vão postar esse vídeo? Não! Cadê a corneta? Mano, eu só queria um momento de paz. São vocês. Só a fosquinha pra os outros. Não, eu só vou passar pra mim agora. Eu só vou passar pra eles embora. Eu já vou passar pra eles embora. Mas eu vou passar pra vocês? Mas vai de fosquinha, tá? Vai de fosquinha, tá? Vai de fosquinha? Vai de fosquinha? Vai de fosquinha? Mas vai pra onde, Vitor? De pelo menos, né? Sabe aí, sítio! Mas, mano, a gente não tem nenhum tempo de paz, velho Agora eles ficaram pra trás Ué, que Dê? É coisa de casal Que Dê que eu tive Nossa, mas enfim, gente A gente tem que resolver Mano, a gente tem que resolver isso Que isso, cara? A gente tem que resolver isso, velho De verdade mesmo Sabe como é que resolve isso? Chama o Uber de cada um Não, mas isso vai acontecer toda vez Você não tá entendendo isso Enfim, gente, a gente vai ter que resolver Esse negócio dos meninos Porque eles estão no meio de tudo Realmente É isso, gente, vou deixar a gente por aqui Fui